Quando eu falo no estado do Pará, qual é a primeira coisa que vai à sua cabeça, hein? Falei Pará, o que você pensou aí? Olha, você pode ter pensado na cantora Joelma, afinal de contas, ela é muito famosa e um dos ícones da música paraense. Não, não, você não pensou na Joelma, não é muito fã da Joelma? Não tem problema, tem outra cantora paraense que é famosíssima, que é a Fafá de Belém. Mas olha, eu acho que nem a Joelma, nem a Fafá de Belém. Quando a gente fala no Pará, nós aqui no interior de São Paulo pensamos na gastronomia. E aí eu tô falando do açaí. Ai que delícia, é uma loucura, qualquer mistura com você é muito bom. Tão refrescante, tão excitante, eu me lambuzo toda, que me sobe um frissol. Aproximadamente 80% da produção de açaí do Brasil vem do Pará. Todos os anos o nosso país produz em média 300 mil toneladas do produto. Para uma população que a cada ano passa a consumir mais açaí. E por falar em açaí, nós vamos conhecer agora três açaí maníacos. Você é uma delas? Sim. Apaixonada? Apaixonada. E gente, você também é apaixonado por açaí? Adoro. Come muito? Sempre. Você também, Léo? Nossa, eu amo. Muito? Adoro. Gente, apaixonados por açaí. Agora é o seguinte, o que eles não sabem é que eles vão comer o açaí como os paraenses comem. Não tem esse negócio de fruta, de leite em pó, de creme de avelã, nada disso não. É como os paraenses comem. Será que eles vão gostar? Não sei. É uma loucura. Ô, Léo, lá na sua casa todo mundo também gosta de açaí. Todo mundo gosta de açaí, cara. Tipo, a gente toma dois litros por semana. Então, é muito gasto com açaí. Alguns dizem que tem gosto de terra na hora que você experimenta, mas se você experimentou e teve gosto de terra, eu experimento que você experimentou errado. É só essa a minha opinião. Você gosta do sabor do açaí puro? Sim, puro. É gostoso. Bem gostoso. Amanhã mesmo eu tenho um encontro com uma amiga e a gente sempre marca no açaí. Então, vamos marcar o café da manhã alguma coisa, a gente deixa pra marcar a tarde e marca açaí. Açaí é uma coisa que não enjoa pra mim. Mas você muda os acompanhamentos ou come puro? Não, às vezes eu como puro, às vezes eu mudo os acompanhamentos, mas é sempre açaí. Pessoal, pessoal, agora que vocês conhecem os nossos três açaí maníacos, os apaixonados por açaí, vocês vão saber qual vai ser o nosso desafio. E pra isso, nós vamos ter que voltar no tempo em um talk show de rua que nós gravamos no mês passado em Clementina, com a Cristiane dos Santos, que é paraense. Qual é a diferença do açaí do Pará, do açaí que a gente come aqui na região? O açaí do Pará a gente pega no pé mesmo. E aqui o açaí deles, eles põem morango, eles põem banana, eles põem um monte de coisa. E eu, nossa, esse açaí eu nunca comi. Qual açaí é mais gostoso, o do Pará ou o daqui? O do Pará. O do Pará é mais gostoso, gente? Você quer comer um açaí bom, vai pro Pará. É, vai pro Pará, que lá é muito bom. Como vocês viram aí com a Cristiane, no Pará eles comem o açaí com acompanhamentos que nós não estamos acostumados por aqui, é diferente. Mas eles comem com o quê? Por isso que nós viemos conversar com a Marilda, que é paraense, nasceu em Belém. Belém do Pará. É, o açaí do Pará, ele é líquido e você come com farinha e come com peixe, peixe frito, peixe assado, pirarucu. Lá eles comem assim, fazem um prato de comida, feijão, arroz, a carne, tudo misturado. E colocam a tigela de açaí do lado, tigela líquido e vai tomando o açaí e comendo a comida. Você e a Cristiane, que eu conversei lá em Clementina, me deram uma ideia fantástica. Fantástica. Nós vamos fazer os nossos açaí maníacos comerem o açaí com acompanhamentos que eles nunca imaginaram antes. Dá um beijo aqui, ó. Foi um prazer te conhecer, viu? Muito obrigada. Obrigada por você ter vindo aqui. Hoje, sábado, reuniu três açaí maníacos que não têm ideia do que espera por eles. Já já os três vão experimentar açaí com arroz e farinha de tapioca, no melhor estilo paraense. Mas antes da surpresa, resolvemos montar um açaí com tudo que eles estão acostumados. Então vamos lá. A Dani pediu açaí com creme de avelã e brigadeiro. O Léo gosta de açaí com leite condensado e banana. E o Vitor prefere creme de avelã com leite em pó. Vocês vão comer o açaí. Pronto, resolvido o meu problema. Já não estou mais preocupada com nada. Só que vocês não vão comer esse açaí. Como assim? Por quê? Cadê o açaí? Hã? Cadê o meu açaí, então? Não, porque não ia ser... Ah, ia ser muito fácil vocês pedirem o açaí que vocês querem e comer o açaí que vocês querem. Dá para levar o açaí deles e trazer o açaí de verdade aqui? Olha a cara deles, ó. Aí, muito bem. Ah, mentira. Não acredito. Esse aqui é o açaí que come no Pará, gente. Ah, não. Ah, não. Não, o açaí que eu como é doce. Queria deixar claro. É... observação. Tem arroz aqui. Arroz com açaí. Eu não sou paraense. Arroz com açaí. Ah, eu como. É uma loucura. O desafio é simples. Hoje sábado trocou o açaí tradicional do interior de São Paulo pelo açaí como é consumido no Pará. E agora chegou a hora da Dani experimentar o açaí com arroz e farinha de tapioca no melhor estilo paraense. Você mudou até a sua afeição. Você ficou mais séria, mais brava. Tem arroz no meu açaí. Como você esperava que eu ficasse? Como é que tem arroz no seu açaí? Não, não está certo isso, gente. Vamos ver se está bom. Experimenta aí. Olha lá, arroz, farinha de tapioca e açaí. Natural. Natural. Sem açúcar. Sem açúcar. Sem açúcar. Gente, o paraense come e adora. Parabéns para ele, porque é fantástico para ele conseguir comer um negócio desse. Você não gostou, não? Não. Desculpa, não rolou. Não rolou? Açaí com arroz, então não. Não. Qual será a opinião do Léo sobre a mistura de açaí, arroz e farinha de tapioca? É. Primeira vez que eu posso falar que eu vou comer com arroz e estou achando super estranho. E a farinha de tapioca, tudo bem. Ah, também não tem uma cara muito boa isso aqui, né? Mas pode ser surpreendentemente bom. Ou surpreendentemente muito ruim. Não sei, fica à vontade, pode experimentar. É muito ruim o açaí. É horrível. Você não sente o gosto do açaí, você sente o gosto do arroz. É horrível. Você não gosta de arroz? No feijão. O desafio não foi bom. Graças a Deus. Foi horrível. Traz o meu açaí de volta. Foi horrível para você, para mim foi engraçado. Eu vou trazer banana para você aqui. Não, banana nem por dinheiro eu como. E o Vitor, qual será a reação do Vitor ao experimentar pela primeira vez na vida o açaí à moda paraense? É um desafio? É um desafio. Posso comer? Pode comer. Então tá bom. A vontade. Olha lá que delícia, ó. Arroz. Gente, ele come mesmo. O que é isso? Você comeu tudo? O gosto não é ruim não, é bom. Você gostou? Gostei. Exótico. É diferente. Qual que é a diferença desse que você está comendo do que você come tradicionalmente? Só o arroz e a farinha de tapioca. Só. Você gostou? Não gostei, achei diferente. Aí, gente, colocou um arroz no açaí e tá ótimo. O que tem que fazer para esse açaí natural que vem do Pará se transformar num açaí que as pessoas estão acostumadas a comer aqui na região? A gente adoça e adere aos produtos que eles mais gostam, né? Leite ninho, leite canessado, morango, Nutella. É, você vê que arroz... Arroz não vai. Ninguém gosta de arroz. Lá no Pará eles comem açaí com arroz. Aqui já não é muito bem aceito, né? É, não. O pessoal gosta mais como uma sobremesa, né?